Música Galera, vocês estão falando aqui comigo, que estou vendo aqui na live também, Muitos vão ter problemas com a detecção de GPS, Esse é um problema muito simples, que vem do próprio Android, Na verdade esse problema vai dar mais no Android do que no iOS, Mas a solução nos dois é a mesma coisa. O que seria esse problema de GPS? O programa não está detectando uma localização para você, Provavelmente é porque, como o seu celular não está conectado a nenhuma rede, E também, o seu aparelho, ele esteja com, talvez ele esteja com o GPS desativado, Então se você tiver com problema de falha de localização do GPS, Ou qualquer erro ligado ao GPS, Provavelmente é porque o seu GPS está desativado, Então você precisa ir na configuração do seu Android, Para ativar dados de localização, Aí você consegue ativar a função do seu GPS, Para para o seu jogo funcionar normalmente, E se você estiver no seu iPhone, Que estiver dando esse mesmo erro, A solução é a mesma, Ativar dados de localização, Localização do GPS, E esse tipo de erro é comum, Mas é porque o seu celular não conseguiu se localizar, Você precisa ter o ícone do GPS ativado, Que nem outro, Que é uma agulha de localização, Igual do Google Maps, E ele precisa estar ativado, Só até, antes do jogo começar, Ative o GPS, Reinicie o telefone, E depois abra o jogo, Tente ver se agora funciona, Provavelmente ele vai funcionar agora, Então, agora é só conferir, Ok? Me comente aqui embaixo, Para saber se funcionou com você, E aí